Quem gosta da Dani Russo faz barulho Boa noite, família A melhor do baile Vem, vem Vai vir a balada, gelo, catuaba e o morro pra afogar A gente é criança, nós albana, dança, manda dançada no ar Olha o estilo dessa menina que tá chegando na pista Incomparável, incomodível, gastando as horas em pica Quem tá feliz faz barulho Agora a nave decola, como eu mostro uma de style Não se acorda, mas se eu morro, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, eu não tenho culpa de ser Quem gosta da menina do baile, não são grãs A melhor do baile Bate pra balada, gelo, catuaba e o morro pra afogar A gente é criança, nós albana, dança, manda dançada no ar Olha o estilo dessa menina que tá chegando na pista Incomparável, incomodível, gastando as horas em pica E agora a nave decola, como eu mostro uma de style Não se acorda, mas se eu morro, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile A melhor do baile A melhor do baile A melhor do baile A melhor do baile